Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu, num desenho de cordel Brilha, brilha, estrelinha, baila linda, bailarina Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu, num desenho de cordel Brilha, brilha, estrelinha, baila linda, bailarina Um relógio bate a uma, todas as caveiras só Tumbo, 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 tumbo Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu